Meus amigos do canal estamos aqui, eu e meu amigo Micael, tá certo? Ele conheceu aí no canal, ele aqui de Itapipoca e me convidou aí pra fazer uma pescaria Ele sempre tá acompanhando, ele é a esposa dele E a gente tá aqui pra fazer um videozinho pessoal com vocês de pescaria Espero aí tá mostrando aí os belos peixes aí, né Micael? É sim, acompanha o canal aí e deixa o seu joinha, viu? Vamos pegar uma extraída aqui pra vocês Show de bola! Deixa o joinha aí e se inscreve se não é inscrito ainda, tá bom pessoal? Até já! Pessoal, vamos começar aqui com moela de frango, tá certo? Uma iscazinha aqui que o Micael trouxe pra nós testar a moela de frango Já tô ali com as garrafas pegando piaba também, se não der certo, tá bom pessoal? E acompanha aí o vídeo Tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.